Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os alânios das listas aqui hoje. Exatamente, rapaz, os alânios das listinhas aqui comigo hoje, porque nós temos que falar, rapaz, de um assunto muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar aí, que são os jogos de luta mais hypados para o ano de 2023. O próximo ano já tá batendo na porta, estamos no mês de outubro, e já tá na hora da gente poder conversar disso aqui, né, cara? Para os jogos que vão chamar bastante atenção e vão saculejar aí, rapaz, vão balançar a comunidade de jogos de luta em 2023. A gente tá com uma listinha aqui dos jogos que estamos de olho, que vão chegar com tudo aí já no próximo ano. Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só um recadinho rápido aqui, meus amigos, ainda está rolando o Censo Meia Lua, que nós estamos disponibilizando aí um formulário para que vocês possam responder, dando o seu feedback sobre o nosso trabalho, falar um pouco de vocês também, que tipos de jogos vocês gostam de jogar, gêneros e tudo mais. Se vocês puderem dispor aí de uns 2 a 5 minutinhos para poder preencher lá, vai ajudar a gente demais, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Por favor, meus amigos, deem essa forcinha para nós. Então, vamos lá, meu querido Alanios, vamos falar aqui do primeiro jogo que nós estamos deveras hypado aí, que apareceu há pouco tempo com um trailer matadeiro com gráficos maravilhosos para nós, que foi o nosso querido Tekken 8, galera. Sim, nós tivemos aí no State of Play, que fomos pegos de surpresa, né? Um trailer cabulosíssimo mostrando o Kazuya e Jin se enfrentando. E uma das coisas que mais chamou a atenção nesse trailer, né, Alanios, foi justamente os gráficos. A gente tem algumas coisas de gameplay acontecendo de fundo, né? Porque eles misturam cinemática e gameplay. Só que o que realmente mais saltou aos olhos foi a evolução gráfica por conta da utilização da Unreal Engine 5. E estamos, sim, muito ansiosos por mais novidades desse jogo, né, brother? Caião, parece que o Harada comenta que ali no modo história é só cinemático, né? Sim. Quer dizer, cinemático não, desculpa. É só gameplay com os elementos do modo história, né? Eu achei muito interessante porque a Capcom veio com a ideia de mostrar musculatura, né, esse tipo de coisa. Então você vê o bíceps do rio contraindo e tal, essas coisas assim. Aí eles vêm e trazem de uma forma diferente ali com o Kazuya, fazer de uma forma muito mais impactante e tal. A gente sabe, né, o Harada já admitiu, eles ficam de olho para saber o que está dando certo, para colocar no jogo deles e fazer melhor, às vezes, né? O que a gente viu de gameplay não é nada muito impressionante. O impressionante foi realmente mais do visual. E eu estou com muita expectativa do que eles podem trazer de novo, né? Então esse jogo com certeza está, assim, na minha lista de prioridades ali para o ano que vem. Então é isso, meus amigos. Tekken 8 é um dos jogos de luta que estamos muito empolgados por poder ver aparecendo no ano de 2023 com mais informações. Quem sabe, até mesmo aí, no The Game Awards 2022, que vai rolar em dezembro, eles já não tragam mais informações desse jogo para nós, saca? Então vai ser muito foda. E nós precisamos falar aqui agora, Alanis, puxar um joguinho, na verdade, que está aí circulando já esse ano, há um tempinho. Eles estão lançando demos aí com novos personagens e tudo mais. Um jogo brasileiro, rapaz, que é o nosso querido Pocket Bravery. Sim, um jogo aí que remete a games mais antigos ali. Tem seu próprio estilo artístico, muito bem empregado. É bonito pra caramba. Personagens estilosos e também combos fenomenais que a gente pode fazer dentro do gameplay. O sistema de treino dele também é muito bom, Alanis, com frame data e tudo mais que a gente tem direito pra gente poder entender melhor o esquema de cada um dos personagens. A gente já está com algumas demos aqui, inclusive, que o pessoal está disponibilizando pra gente. Nós vamos trazer gameplays dele pra vocês em vídeo e em live, enfrentando o Alanis e tudo. E com certeza é um dos jogos que já estão em andamento em 2022, com demos e tudo mais. Já tiveram campeonatos dele aqui acontecendo este ano. Mas em 2023, com certeza, ele vai continuar com tudo. E é por isso que nós estamos empolgados pra poder ver mais dele no próximo ano, né Alanis? Sem dúvida, Pocket Braverly trouxe uma proposta que eu achei bem interessante. Eu, particularmente, gostei muito do gráfico. Me trouxe uma memória nostálgica porque há um bom tempo atrás, na época das revistas de PC que eu colecionava e tal, joguei um joguinho coreano que tinha um gráfico muito parecido, sabe, com o do Pocket Braverly ali. E eu achei muito legal, eu gosto dessa ideia, eu gosto desse tipo de visual. E o gameplay, ele não é um negócio muito simples, né? Você vai lá, você começa a jogar, você não aprende tudo de imediato ali. Não é só pra sair apertando o botão que as coisas acontecem. Ele exige um pouquinho de atenção pra você aprender as mecânicas e as regras do jogo. Isso, conforme você vai aprendendo, né, e você vai trabalhando ali, você começa a perceber que os caras, eles pensaram a fundo ali, sabe? Ele é bem robusto no que dá pra fazer. Exatamente, cara. Então aí, ó, Pocket Braverly, mais um joguinho pra gente poder ficar de olho, cara, no ano de 2023 aí, com mais atualizações e tudo. Esperar aí o que mais de novidades eles vão trazer pra gente acerca desse jogo. E podem esperar conteúdos dele aqui no canal também, que vai ser muito legal. E aí, manos, nós temos que falar de um outro aqui, que pode não ser de conhecimento de algumas pessoas, tá? Que é o nosso querido Trajes Fatais. Sim, rapaz, esse jogo aí que deu uma sumidinha uns tempos, mas, pelo que a gente tem visto em informações, vai voltar com tudo aí em 2023 também, né? Com novas atualizações e tudo mais. E é um jogo, cara, que eu mesmo, em particular, não tive tanto contato. O Alanius mesmo, ele já teve mais, né, brother, assim, jogando demos e tudo. Então ele pode falar um pouquinho melhor das expectativas dele pra esse jogo, né, meu amigo? É, o que eu mais gostei no Trajes Fatais, pra ser bem sincero, foi a dublagem. Tá sensacional. Um dos personagens lá, acho que é o Ângelo, ele é dublado pelo cara que faz a voz do Yoga. A ideia dos caras é muito boa, um baile à fantasia e tal, e aí você tem ali, né, a figura do cangaceiro. Que, por sinal, é o personagem que eu mais gostei ali. Trazer essa ideia e um jogo completamente dublado em português, as mecânicas também são legais. Que eu joguei, eu não sei a última versão dele, como é que tá, não consegui jogar a última, mas mais recentes que eu joguei, dava pra fazer coisas bem divertidas ali, combos bem legais mesmo. Pra quem não sabe, eles tiveram um problema com a arrecadação, né? Então, eles tinham o dinheiro ali, e aí um membro da equipe pegou o dinheiro do crowdfunding pra ele e já era, sabe? Gastou o dinheiro que era pra fazer o jogo. O cara secaram sem dinheiro pro desenvolvimento e tal, teve uma ruptura interna na equipe, parte da galera que tava liderando o projeto saiu. O cara que ficou ali, né, resolveu pegar o projeto sozinho e tentar seguir com ele em frente, tá honrando, né, a campanha e tudo mais. Então, eu tô com bastante expectativa, porque nos testes que eu fiz e com base na história que esse game tem, né, tudo aquilo que eles enfrentaram pra conseguir trazer o jogo pronto, é algo que vale a pena conferir ali o resultado final, porque esse sim é resultado de muita dedicação, sabe? Pois é, cara. Então aí, ó, mais um jogo pra gente poder ficar de olho em 2023, pessoal. Trajes fatais aí, depois vocês colocam nos comentários também quem já teve alguma experiência com o game, entendeu? Nessas versões demos que o Alan ainda mencionou. A gente vai gostar muito de ver a opinião de cada um de vocês. E um outro aqui, que nós não podemos deixar de mencionar, esse aqui tem muita gente hypado pra ele, cara, que é o nosso querido Project L. Sim, o jogo aí, baseado na franquia League of Legends de luta, que os caras trouxeram informações pra gente, estão trazendo, na verdade, né, aos poucos, e estão com um sistema bem foda, bem revolucionário, principalmente em termos de online, pelo que eles apresentaram pra gente, né, e eu acho que vai ser um jogo que vai quebrar demais, assim, vai sair quebrando tudo, na verdade, esse é o termo, por conta da forma como eles estão desenvolvendo a parada ali, a forma como eles vão trazer o sistema até mesmo de financeiro dentro do jogo, em termos da gente gastar dentro dele, porque a gente sabe que o League of Legends é um jogo gratuito, a gente não paga pelos personagens e tudo, a gente paga por coisas cosméticas e tudo mais. Embora eles não tenham dado tantos detalhes, assim, acerca de como isso vai funcionar, a gente tá ligado que provavelmente vai ser nesse mesmo estilo, que eles devem disponibilizar os personagens gratuitos, a gente vai ter algumas formas ali de gastar dinheiro dentro do jogo, pra gente poder ter skins, alguma coisa do gênero, até mesmo personagens que a gente possa desbloquear, quem sabe, né, vou poder remeter um pouco aos jogos clássicos ali, alguns secretos que a gente pode desbloquear dentro do próprio jogo, eu acho que seria uma ideia legal também, pra eles poderem justamente trazer esse sentimento nostálgico pra nós. O que você acha, Danilo, qual que é o seu hype pra Project L? Então, meu hype pra Project L é primeiramente a ideia dele ser Free-to-Play, eu quero ver muito como é que vai funcionar isso na mão deles, porque o primeiro jogo que eu joguei, que era Free-to-Play, foi Dead or Alive 5 Core Fighters. Isso foi tão sucesso que os 6, eles já lançaram direto com essa versão Core Fighters. Vindo de uma empresa que já tá acostumada a lidar com isso, né, então você fica pensando no que os caras vão colocar no jogo, como é que ele vai vir, porque ele vai vir extremamente robusto, não é meia dúzia de bonecos, eu acredito. E, no final das contas, né, eles sabem como fazer as skins, trabalhar a coisa ali de forma que você queira ter e tal, então eles não precisam apelar pra limitação de personagem, na minha perspectiva. Numa empresa que sabe muito bem como fazer isso, né, a gente vai ter um jogaço Free-to-Play, ponto fundamental, né, que quem tá ali ajudando, liderando ali o desenvolvimento são os caras que criaram o GDPO, né, galera que joga Mortal Kombat X, é o mesmo netcode utilizado lá. A experiência online vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado. É isso daí, meus amigos. Então, assim, bora esperar mais novidades de Project L, eles devem chegar com tudo no ano de 2023, quem sabe a gente não tenha até uma data de lançamento pra essa parada, né? Vamos aguardar. E, pra poder fechar, rapaz, não poderíamos deixar de citar, obviamente, todo mundo já tava esperando a gente trazer esse jogo aqui no canal, né, nessa nossa lista, que é o nosso saudoso e delicioso Street Fighter VI. Sim, cara, pois é. Estamos aí muito ansiosos de poder ver como é que vai ser esse novo jogo de luta da Capcom aí. Tá sendo um dos grandes focos nossos aqui do canal, por tudo que a gente tem visto. Vocês têm acompanhado muito as novidades com a gente aqui também. E promete demais, não só em termos de gameplay, que tá muito da hora, mas também em termos de conteúdo, cara, pra todos os tipos de jogadores, sejam eles casuais ou jogadores prós. Então, assim, Street Fighter VI, a gente em breve vai trazer conteúdo pra vocês, se Deus quiser, da gente jogando o jogo aqui no canal, com a beta dele que tá chegando. E quem sabe a gente não tenha uma data muito em breve aí de lançamento pro ano que vem, se Deus quiser, em fevereiro. Pessoal, o único que eu tenho tempo pra falar é que eu não vejo a hora de pôr a mão nesse jogo, cara. A gente já viu muita coisa, eu tô bem ansioso mesmo, né? Não precisa nem ficar descrevendo muito detalhe, porque a galera acompanha e eles estão sabendo muito, né? Porque a gente tem compartilhado tudo com eles. E nesse sentido, o que fica pra mim, realmente, é a vontade de ir lá, pegar e jogar. E eu espero de verdade que, enquanto vocês estão me ouvindo falar, eu esteja agora jogando ele. Então, é isso daí. Exatamente, cara. E assim, pra poder fechar, vamos fazer uma menção honrosa aqui rapidinho pro ano de 2023 também. Estamos muito ansiosos, galera, pro novo jogo da NetherRealm Studios, que a gente tá ansiosíssimo, aguardando o anúncio pra gente poder ouvir o que vai ser esse novo projeto. Se vai ser Mortal Kombat, se vai ser Injustice, se vai ser alguma coisa nova, se vai ser Marvel vs DC. Não sabemos. Então, a gente já deixa aqui com uma menção, né, Alan, pro pessoal, que nós queremos muito saber qual que é o próximo jogo da NetherRealm, que acreditamos que possa ser lançado ainda em 2023, sim, até mesmo por conta do tempo que eles estão levando no desenvolvimento desse projeto, que já passou e muito dos padrões de que a NetherRealm e a Warner estavam fazendo, entendeu? Então, bora aí torcer pra que na TGA apareça um joguinho da NetherRealms pra nós, pra gente poder cobrir aqui também no canal, né, mano? Eu espero que, no final do ano, eles venham com uma agenda bem legal, com vários projetos aí que eles estão trabalhando, porque aí eles criam esse engajamento, né, o pessoal fica esperando o próximo jogo, já sabendo o que vem pela frente, não sai da aba da NetherRealm, ele fica o tempo inteiro colado neles, antecipando aí o próximo projeto. Então, nesse sentido, né, é só esperar realmente, porque deve ter tido um bom motivo, né, pro cancelamento do suporte ao Mortal Kombat 11, um encerramento prematuro. Eu tenho grandes expectativas no trabalho deles, né, exatamente porque, né, se houve esse encerramento aí, não foi à toa. Eu acredito que eles estavam poupando recursos e redirecionando os esforços da equipe, né? Bom, meus amigos, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho com a nossa lista de jogos de luta que estamos mais hypados para conferir aí em 2023. Espero que vocês tenham curtido, deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês concordam com essa lista, se vocês têm algum outro jogo hypado aí pra 2023 de luta que a gente acabou não mencionando aqui. Nós vamos gostar de ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Fumos! 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 Fumos!